Lançada a semente na beira da estrada As aves do céu arramparam de mim Lançada a semente em cima das pedras Logo secou, pois não tinha raiz Lançada a semente em meio a espinhos Que a sufocaram, não deixando crescer Lançada a semente em terra boa Boa colheita e entendimento Este é o meu coração É terra boa, Deus Lançada a semente, lance a palavra Quero crescer e dar frutos pra Ti És meu sustento, meu alimento Meu coração pronto está, Te servir Te servir, Senhor Meu coração pronto está, 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 Te servir, Senhor Lançada a semente na beira da estrada As aves do céu arramparam de mim Lançada a semente em cima das pedras Logo secou, pois não tinha raiz Lançada a semente em meio a espinhos Que a sufocaram, não deixando crescer Lançada a semente em terra boa Meu boa colheita e entendimento Este é o meu coração É terra boa, Deus Lance a semente, lance a palavra Quero crescer e dar frutos pra Ti És meu sustento, meu alimento Meu coração protesta a Te servir Vem, Senhor, em mim morar Tudo que há em mim é pra Ti Este é o meu coração É terra boa, Deus Lance a semente, a semente, a palavra Quero crescer e dar frutos pra Ti Tu és meu papel, meu alimento Meu coração protesta a Te servir Este é o meu coração É terra boa, Deus Lance a semente, a palavra Quero crescer e dar frutos pra Ti Quero crescer e dar frutos pra Ti És meu sustento, meu alimento É terra boa, Deus Aleluia Aleluia Que este seja o nosso coração Terra boa Terra boa, terra frutífera Para que a semente, que é a palavra de Deus Venha germinar, crescer e dar frutos Para o Senhor Amém 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 Amém.